Olá, Chocolatinhos e Chocolatinhas, eu sou o João Pedro Saliba e sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio da Saga Minecraft. Mas hoje, gente, vai ser um episódio, um dos melhores episódios da Saga Minecraft 4. Bom, você deve estar se perguntando, cadê o Floquinho e a Clarinha que no último episódio terminaram ali em cima da cama? No último episódio também a gente acabou descobrindo que o Floquinho está apaixonado pela Clarinha e a Clarinha está apaixonada pelo Floquinho. Então, eu decidi fazer uma coisa, casar eles dois. No último episódio eu fiz um casamento falso só para trollar vocês, meu Deus, é sério, que ele casou dois amigos, principalmente gato com cachorro, mas agora é a hora da verdade. Eles vão se casar, de verdade. O Totó finalmente admitiu que gosta dela, na cara dela, falou com ela que ele está gostando dela, ele pediu ela em casamento e ela aceitou. Então, eu sou o padre e eu vou lá, eles já estão lá na mini igreja me esperando, vamos lá casar eles. Os únicos convidados, o Burro e o Jerônimo, também é os únicos que eu tenho na Saga. Eu vou dar só um spoiler. Tá. Ah, não. É. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Três, dois, um e... Aqui está o Floquinho, o noivo e a Clarinha, a noiva. Descindireita, Floquinho. Porque senão ela vai descindir. No lado da Clarinha, flores rosas e no lado do Floquinho, flores... Azuis. Tem alguma coisa de estranho com essa flora aqui, mas não tem problema. Aqui está o Burro. E aqui está o Jerônimo. E eu já comprei o presente de casamento. Não falava nada. Vocês me falaram que dá para colocar baú... Vai, corre, corre, corre. Meu Deus do céu. Não é possível. Não. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Não é possível que isso aconteça. Isso não está acontecendo. Vai, 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 vai. Eu não acredito. Caraca, caraca, caraca. Mais um novo convidado. Tá, calma, calma, calma. Não, não é aqui. Estou nervoso. Calma. Vai, 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 vai. Vai, aqui, aqui, aqui. Vai. Vamos, 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 vamos. Eu não acredito, gente. Vocês viram mais um lobo. Vai ser a noiva do... Eu estou brincando. A noiva do Floquinha é clarinha. Cadê? Cadê? Mas vai ser um novo cachorro. Uma nova cadeirinha. Vai ser a cadeirinha dessa vez. Saber um dia... Ele se divorcia... Vai ser um dia... Eles pensam em divorciar. Eles brigam. Aí o Floquinha já tem uma nova. Uma nova namoradinha. Caraca, velho. Eu vi. Eu vi. Como é que sumi tão rápido? Ela sumiu muito rápido, gente. Que droga. Foi muito rápido. Foi um piscar de olhos. Ela não pode ter ido para muito longe, cara. Eu não acredito. Tu viu um lobo? Uma loba? Eu não acredito. Literalmente. Ela foi um... Tudo bem. Sem problemas. Ai, ai. Sem problemas. Sem nenhum probleminha. Vamos voltar para casa. Como se nada tivesse acontecido. Eu vou chorar no banho. Será que ela... Será que ela veio para cá, para cima? Não faria sentido. Ui. Tá. Vamos casar? Não, não podemos casar ainda. Vocês falaram que dá para colocar baú num burro. Eu não acreditei. Mas eu vi uns vídeos que parece que dá mesmo. Para colocar um baú num burro. E eu não sei se é fake. Se é verdade. Eu vou testar agora. Para começar o casamento. Eu vou fazer um baú aqui. Quantas madeiras eu preciso para fazer um baú? É mais que quatro. Então eu vou pegar essa madeirinha. Não é craft inteira. Isso é muito burro. Oh, meu Deus do céu. Eu estou com duas correias, gente. E eu sei lá. Como é que eu consigo... Ah, tá. Lembrei. Lembrei. Eu não sei se esse episódio de um dia vai ser só o casamento. Você vai ter mais coisa. Eu não faço a mínima ideia. Sério, gente. Se der... Eu não sei nem o que eu vou fazer. Vou colocar. Não sei. Só pode ser... Dá para colocar um baú num burro, mano. O que acontece? Nada. Não dá nem para abrir o baú. Mas já dá para guardar a coisa dentro dele. Ah, não. É. Não tem como. Caraca, burro. Tu está muito estiloso, cara. Tá. Vamos começar a casar. Primeiro se alimenta. É. Não tem como alimentar. Desculpa. Não trouxe peixe. Mas esse coraçãozinho é de vocês dois. Vamos lá. Floquinho da Silva Pereira. Você aceita Clarinha Lopes... Clarinha Lopes em sua... Ai, a gente nunca foi padre. Tá. Vou começar no nome. Floquinho da Silva. Marques. Eu não sou padre. Floquinho da Silva. Você aceita Clarinha Lopes... Clarinha Maria... Clarinha... Não, Clarinha a gente... Clarinha... É... Não. Finge que nada aconteceu. Flo... Ai, o nome dele é Floco, né? Finge que nada disso aconteceu. Floco da Silva. Aceita Clara da Silva Pereira como sua legítima esposa? Clara da Silva Pereira. Aceita Floco... Silveira da Silva. Como sua... Como sua... Eu não faço a mínima ideia como... Eu esqueço do sobrenome. Eu esqueço do sobrenome de novo. Eu não servia pra ser padre. Produção. Corta essa parte do vídeo. Ai, esqueci que eu não tenho mais produção. Produção... Produção. Tá, agora sério. Agora sério. Era zoeira. Era zoeira. Tá. Flocos aceita... Flocos, você aceita... Clara como sua legítima esposa? Sim. Ele falou sim. Gente, eu tô muito animada. Claro, você aceita Flocos como seu legítimo esposo? Yes. Então... Eu... Eu... Digo que vocês são... Não importa dizer mais nada. Se os dois se aceitam... Vocês... Finalmente... Estão... Casados! Uhul! Maldé, o que aconteceu? É... Vocês estão casados? Florquinha e Clarinha. Agora sim a Florinha. Agora é Florinha pra valer. Florinha. 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 Clarinho. Meu Deus, gente. Parabéns. Eu chipo Florinha. Uhul! Fazem coraçãozinho que eu quero ver vocês fazerem coraçãozinho. Ah, é... O melhor casal do Money Craft. Uhul! Que amor, tá soltando até coraçãozinho. Ah, cara. Como eu amo. Como eu amo. Floquinha, toma flores pra você. Floquinha, toma flores pra você, Clarinha. É uma paixão interna. E agora o presente de casamento de vocês, né? Um casamento tem que ter presentes, claro. Então eu vou dar presentezinhos pra você. Eu comprei. É só uma lembrancinha pra deixar permanentemente em vocês. Eu espero que vocês gostem. Clarinha, agora a sua coleira está da cor... Rosa! É! Clarinha! Uhul! Clarinha! Então, flores. Clarinha, ó. Florezinhos pra você. Clarinha, parabéns. Ó, dei flores pra Clarinha. E agora, Floquinha, a sua coleira não é mais vermelha. É a... Ai! Meu Deus, desculpa. Levou uma porrada no dia do casamento. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu vou ser, Floquinha. Agora, a sua coleira é... 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 Uhul! Que casal mais lindo! Florinha! 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 Ai, meu Deus, eu shippo muito. Vocês são os melhores casais do Minecraft. O Burro e o Gerônimo não trouxeram nada. Isso é inútil, velho. Tá? Desculpa aí. Faz o coraçãozinho de novo. Ai, caraca. Temos que celebrar, gente. Temos que celebrar. Olha isso. Que coisa. Que lindo. Tá de noite. Olha que lindo isso, gente. Gente, aí chega uma aranha aqui e me mata. Gente, aí chega uma aranha aqui e me mata, mas... Só não falar nelas. Ficam aí que eu já volto. Gente, eu vou fazer um bolo pra eles. Um bolo de casamento. Eles precisam ter um bolo de casamento. Gente, eu vou preparar um bolo. Vou fazer um bolo aqui e já volto. Feito um bolinho de casamento pra eles, gente. Fiz um bolinho aqui pra eles poderem comemorar o seu casamento. Ah, meu Deus do céu. Não estraga o casamento. Eu nunca pedi nada pra vocês. Vocês sempre foram inúteis, gente. Sempre, sempre foram inúteis. Então, por favor. Respeita, né? Floquinho. Olha onde eles já foram parar. Meu Deus. Liga o controle. Pronto, voltou. Olha, os cavalos empurram ele. Que droga. Gente, não contei nada pra eles, não. Porque o presente é uma merda. Floquinho, o burro te deu essa teia. De presente de casamento. E... E clarinha. O geronte desse olho de aranha aqui. De presente. Mentira. E agora, vou deixar aqui o bolo. E bora devorar esse bolo. Ah, gente. Fiquei com pena. O presente é muito inútil. Fiquei com pena deles. Não tem como fazer. Eu não consigo fazer isso com os meus cílios. Os meus cílios são tudo pra mim. Eles não merecem isso. Eles merecem muita coisa. Muito melhor. Bora comer esse bolo? Tô com fome. Então... Um, dois, três. Um, um, um. Tô bom. Foquinha, dá uma mordida. Vai, Foquinha. Come, Foquinha. Isso. Come, filho. Come. Aê. Boa, Foquinha. Vocês viram que o Foquinha comeu um pedaço, né, gente? Peraí, agora é a tua vez de comer um pedacinho do bolo. Come. Come. Isso aí. Agora é a vez... Tá, os cavalos... O cavalo e o burro não precisam comer o bolo. Agora eu vou comer o bolo. Não dá pra comer mais que isso? Ah, que droga. Então tá, acabou o bolo, gente. O bolo já acabou. Tchau, bolo. Ai, gente. Foi tão legal. A festinha que eu preparei pra eles. Casamento. Vamos plantar aqui um ferrinho. Plantar um ferrinho? Gente, de onde que eu tirei isso? Vamos colocar um ferrinho aqui pra trabalhar. Até bugar o jogo. E agora clicar aqui. Pão, vou com Deus. Descanso e passo. Como é que eu não morri? Como? Como é que eu não morri, Jesus Cristo? Caraca. Floquinha, gostou do teu novo visual? Clarinha, gostou do teu novo visual? O bolo tava bom, né? O bolo tava bom. É, o bolo tava... Eu capricho no bolo, cara. Dia 9 de fevereiro. Gente, dia 9 de fevereiro é o meu aniversário. Eu vou tá completando uma década. 10 anos de existência no planeta Terra. E dia 9 de fevereiro vai ser episódio da saga Minecraft. Vai ser uma festinha que eu vou preparar pra mim mesmo. Com o burro, com a clarinha, com o Jerônimo, com o Floquinho. E que se Deus quiser, vai ter vizinhos, vai ter novos cavalos. Vai ter novos lobos, novos gatinhos, novos avanços. E que o Zap não apronte nenhuma no meu aniversário, né, gente? Ficou lá. Tragando o pé, o bolo... Será que já lotou o baú? Não, é? Ah, tem muito ainda. Ah! Gente! Aqui! Tem muita! Flor finalmente uma utilidade pra essas flores tudo! Gente, pra mim essa flor nunca teve utilidade nenhuma. Agora vai ter! Que é isso? Fica lá com o Floquinho. O que é que é o teu marido? Olha isso! Quanta flor! É o amor! Que pede pra ti, confiou! Ai, gente! Eles estão casados! Eles estão casados! Eles estão casados! Clare! Não, é Florinha! Florinha! Tô jogando flor, gente! Tô jogando flor! Floquinho! Não! Florinha! Florinha! Aê, ô... Psiu! Ô... Erangolha! É, ó! Florzinha pra ti, Erangolha! Ô, Jerônimo! Florzinha pra ti também, Jerônimo! Ô, burro! Um baú na bunda! Flor pra ti também! E flor pro melhor casal do Minecraft! Uhul! Como eu amo! Como eu amo! Ai, gente! É inacreditável o amor que eu tenho por eles! Ai, ai! Inacreditável! E eles aqui, gente? Ô! Pra vocês, meus filhos! É pra vocês! É o melhor casal do Minecraft! O melhor casal do Minecraft! Eu vou encher vocês de flor pro amor de vocês ser inteira! Ô, Erangolha! E aí, de cima! Vou te dar mais um bloquinho de flor! Uhul! Jerônimo! Flor pra ti também, Jerônimo! Burro! Que tem um baú no bundo! Na bunda! Flor pra ti também! Ahn... Armazém! Flor pra ti, Armazém! Casa do Floquinho da Clarinha! Flor pra vocês também! Casa do Futuro Vizinho! Flor pra ti também! Minha casa? Minha nova casa? Flor pra ti também! Elevador? Flor pra ti também, elevador! Vidro da minha casa? Flor pra ti também! Portal destruído? Flor pra ti também! Ahn... Que mais? Não sei, não tenho mais! Celeiro? Já dei flor pro celeiro? Não sei, mas se dei eu vou dar de novo! Farm de Ferro! Flor pra ti é Farm de Ferro! Farm de Village? Farm de Village? Flor pra ti também! Água? Flor pra ti também! Ai, gente! Funis? Flor pra vocês também! Lava! Água! Escada! Bloco de Ferro! Água! Era o Golem! Tudo! Parabéns! Parabéns! Meu sílico! Eu tanto amo! Gente, o maior tempo do episódio é jogando... Quase o episódio inteiro jogando flor pra eles! É pro amor deles ser interno! Eterno! Ô, tio burro com baú na bunda! Guarda flor aí no teu baú! Ai, meu Deus! Como eu fico feliz com todos eles! Com todos eles que estão presentes comigo! Essa festa! Flor! Flor! Florinha! 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 Sou florinha na minha vida! Sou florinha! 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 Ai, gente! Eu nunca... Eu tenho vontade de chorar de emoção, sabe? Porque eu nunca vi um gato e um cachorro se casar no Minecraft! Mas eles sim! Porque eles são especiais! Eles são mais do que especiais pra mim! Ô! Flor pra todo mundo! Que o amor seja eterno! Que esse mundo seja só de paz, alegria, amor e união! Mas sem aglomeração! Porque senão o covidzão te pegar! Logo no teu... Aê! Florinha! Tá acabando a flor, gente! Segurem a bunda! Florinha! Ah, eles vão ficar sem... Sério! Se ele soar alérgico a flor, já... Vou morrer! Aê, gente! O melhor casal desse Minecraft inteiro! O melhor, o melhor, o melhor! Tá acabando! Tá acabando! Tá acabando! Mas é uma florzinha pra ti, Florinha! Ah, que é a florinha! Ah, que burro! Ah, que droga! Peguei! Vai pra vocês tudo, meus amores! Pra vocês tudo! Uma flor pra ti, Clarinha! Pra terminar! E uma flor pra ti, Floquinha! Aê! Vou até entrar no Criativo aqui, no Game On Mod! Pra ver como é que tá o meu mundo! O meu mundo virou o mundo das flores! Meu Jesus! Meu Pai! Cristo Redentor! É muita flor! É muita flor, Jesus amado! É muita flor! Tá... Tá me dando agonia já tu, então... Isso! Vai! Flor pra tua morte! Uh! É pra representar o Arangoli! Que participou do casamento! E agora ele morreu, né? Uh! Cai a chuva! Mas não morre o meu amor! Esse foi o episódio de hoje! O casamento de Floquinho e Carinha... E Carinhas... E de Clarinha! Se vocês gostaram, deixa muito like nesse vídeo! Se inscreve aqui no canal! Vocês querem que eu case o burro com... Com Jerônimo? Caraca! E no próximo casamento, eu espero já ter uma igreja, beleza? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo! Falou! Aê! Uh! Aê! Meus amores! Florinha! Florinha é o melhor casal do Minecraft! Graffice!